Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o CDB Banco Inter, vale a pena? Será que vale a pena o CDB Banco Inter para você investir? Será que não vale a pena? Enfim, é sobre isso que nós vamos mencionar nesse vídeo, certo? Peço para você antes disso, a moedinha de troca, que é o que? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela sua inscrição. Lembrando, estou aqui para te ajudar, então se você tiver qualquer dúvida, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então, como nós vamos falar sobre o CDB Banco Inter, vale a pena? Primeira coisa, explicar rapidamente o que é o CDB. CDB é Crédito Depósito Bancário, onde o Banco Inter, o CDB Banco Inter, quem emitiu? Banco Inter. E aí, se você é um investidor, você vai e aplica o seu dinheiro lá, esse Banco Inter capta o seu recurso e aí ele pode emprestar para os seus clientes, geralmente em empréstimos consignados, entre outros que são os produtos financeiros do banco, certo? Então, o CDB é um investimento da renda fixa, certo? Investimento da renda fixa é o CDB. Então, o CDB Banco Inter, vale a pena? O CDB do Banco Inter, entre as opções que você tem lá para investimentos, possui o CDB Banco Inter 100% do CDI. Sim, é um dos que possui lá, com liquidez diária. Então, esse CDB Banco Inter 100% do CDI, vale a pena? Ao meu ver, vale a pena em algumas hipóteses, né? E lembrando, eu vou falar aqui a minha opinião a respeito. Se você concorda ou não, tudo bem, né? Mas lembrando que quem escolhe aonde investir, quando investir, como investir, qual valor investir, é sempre você. Então, eu apenas vou dar a minha opinião, você concorda ou não, está tudo certo, beleza? Então, nós temos dentro do aplicativo do Banco Inter, uma opção de CDB 100% CDI. E esse 100% CDI, Lucas, é bom? Sim, é um bom, né? Porque é liquidez diária, então é um rendimento plausível, certo? Bom. E para quem vale a pena? Por exemplo, você tem dinheiro na conta corrente do Banco Inter, está lá parado o dinheiro. Aplica ele no CDB com liquidez diária, por quê? Ele vai rendendo, mesmo que ele fique ali poucos dias rendendo um pouquinho, ele pelo menos rendeu alguma coisa, né? Então, vale a pena. Outra coisa, você tem dinheiro na poupança. Eu nem sei dizer se no Banco Inter tem a opção de poupança, tá? Agora eu não me lembro de cabeça. Mas vamos supor que tivesse. Vale mais a pena utilizar o CDB 100% CDI do Banco Inter do que a poupança, com certeza. Lucas, eu não tenho conta no Banco Inter. Eu tenho conta em outros bancos. Ou eu tenho conta em outras corretoras. Se você tem acesso a um investimento que pague pelo menos 100% do CDI, não vale a pena você ir para o Banco Inter, porque você já tem um outro, né? De forma acessível, que paga a mesma coisa. Então, o CDB Banco Inter vale a pena para quem tem dinheiro na poupança, para quem tem dinheiro na conta corrente do próprio Banco Inter. Agora, quem tem acesso a outras corretoras, a outros bancos, a investimentos que pagam 100% CDI ou maior, não vai valer a pena o CDB Banco Inter, né? Então, sempre coloque na balança para analisar se para você vale a pena ou não vale a pena, certo? Lembrando que aqui embaixo tem o Tudo Sobre Investimentos, onde eu ensino você passo a passo para você investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro. Se faz sentido para você, vem aqui embaixo na descrição, Tudo Sobre Investimentos, clica ali para saber mais a respeito, beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar um like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo like e também pela sua inscrição. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês, certo? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.